Fala seus abençoados, graças e paz a todos, tudo beleza com vocês? Família, hoje eu tô aqui na beira da Maré, ó Que lindo, que top, nesse lugar maravilhoso Tô aguardando a família chegar aí pra nós estarmos Passando o dia hoje aqui, tomando um banho Se der pra fazer alguma coisa pra comer, nós vamos fazer Galerinha, eu tô com 20 gereré, tá certo? E tô usando o franguinho de isca Tô com dias aí que já não faço uma pescaria de siri, né? Tem que matar, se cura e trazer um conteúdo pra você Vamos preparar aí, vamos ver o que Deus já reservou pra nós esse dia aí Pra tá mostrando pra vocês, beleza? Começando com salvezão aqui, quero mandar aquele salve pro parceiro César Da cidade de Aracaju, seu comentário aparecendo aqui Guerreiro, que Deus abençoe a sua vida, tamo junto É nóis! Vamos largar o gereré na água agora e aguardar mais ou menos uns 10 minutos pra estar vijando Galera, eu não vou tá mostrando pra vocês agora largando o gereré Mas vijando, eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Vamos nessa! Já aproveita, já deixa o seu like e fortalece aí o canal Minha sobrinha Jaini, parceiro Rodinez, aquele salve aí pra vocês Tamo junto! Parceiro João da cidade de Salvador, aquele abraço, parceiro Muito obrigado por fortalecer, tamo junto, é nóis! Bom família, já coloquei já tudo o gereré dentro da água Agora só não vou dar pra mostrar pra vocês, galera, a vijada Porque eu dei na cabeça de não olhar a maré Eu lá no porto, eu vi muito quieto e já achei que tava já vazando Eu disse, eu vou jogar o gereré aqui, vou voltar pro porto de novo E eu vou voltar vijando daqui a uns 10 minutos Afinal das contas, larguei o suporte lá Por não observar a maré direito Na vontade de botar o gereré dentro da água E só vou ter que mostrar pra vocês agora, depois de vijado Certo? O resultado, que isso aí Vou encostar lá no porto, eu mostro pra vocês o resultado, tá certo? Infelizmente Acontece, né? Monsos abençoados, já vijei Saiu 5 siri Saiu de 20 gereré, saiu 5, perdi 1 Eu vi, vinha subindo aí, bicho Matou numa borda assim, o barco tremeu assim Misericórdia, o príncipe do siri era o maior O maior siri Eu trouxe pegada pra mostrar pra vocês, mas ele foi embora Siri grande, galera, ganho Vou mostrar o que eu peguei Aqui esse safadinho aqui Aqui esse bitela aqui Esse outro bitela Esse outro Esse maior bitelão aqui, ó Só não deu pra pegar o maior, galera Mas eu quase peguei Ele veio assim lá do barco, assim Noito que eu levantei com o gereré Bateu assim, eu vi só a bocona dele assim Pá, lá do barco Quando bateu, o barco foi Balançou assim O barco tá meio coisado entrando na água Ali eu quase que Que coisinha aqui Vou mostrar pra vocês, tá entrando na água mesmo aqui Fiz aí que é minha mentira Tá entrando na água nesse lugar do siri Vai passando aqui, galera Aqui, tá vendo, né? Aqui, tá entrando aqui Aí começou a entrar água Mais ali Coisando, sabe? Aí Ficou coisado assim Nas coisas Mas eu consegui Salvar as coisas aí Eu vou botar as coisas No barco agora, galera Pra ir pra lá pra baixo Pra poder Vigiar de lá pra cá Já que a maré tá Tá enchendo ainda Certo? Viu? Mas Viu? Gostaria que ele Bateu assim Na lateral do barco também Vamos lá Vamos ver se ele aparece Tio 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 Tchau, tem as botas bitelão, casco graúdo sem a louca ei bitelo olha pra isso o maré ainda está alta começou a vazar já mas mesmo assim ainda está saindo mas não está puxando ainda muito forte a pontinha está o gereré mas já já ela pega uma banguelinha enquanto isso a gente vai aproveitando eita meu Deus olha pra isso olha isso olha isso que tapa de moleque eu estou entrando mamãe cai 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 cara que moleque graúdo vamos ver ficareola ai O que é isso? A galera dentro de mangue é um quebrado estranho retado, se não o cara não for um cara que tem coragem, eu vou lhe falar, e olha que a maré está bem dentro de mangue, o cara fica com medo. Não quer dizer que a gente tem muito tempo de pesca, isso aqui no outro, não tem medo não, o cara tem, o cara sente um fiozinho na costela. A gente sente, né? E a última aqui, a maré começou a puxar bastante já. Olha, olha. Coisa maravilhosa. Agora, eu vou jogar aqui novamente, vou subir, vou marcar 10 minutos e volto vijando e desço. Vou fazer isso agora, mais uma vijada aqui em cima. Essa saidinha aqui é bom de cirir, não sei se vai ter. Ó, que é um vergonhoso. Ó. Ó. E aí, pessoal, ó. Pai, eu tô sentada. Pegamos mais uns. Pai, eu tô sentada. Pai, eu tô sentada. Papai. Aqui por debaixo. Minhas filhotas já chegaram, não é linda. É aqui que fica a visão do canal, olha só. Minha filhota não é minha. A filhota não é minha. A filhota não é minha. A filhota não é minha. Olha que liberdade, é pra isso, é pra isso, é pra isso, é pra isso. E a minha esposa aqui, pessoal, ó, já cuidando, ó. Já chego aqui, pessoal, como já tá, ó. Amor, eu não pensei que você ia comprar pra fazer isso aqui, não. Que benção. Jesus entrou aqui, aqui. Eu posso tomar banho? Rapaz, é sua mãe que decide. Sua mãe vai tomar banho? Agora não, não vai comer molhada? É. Nós temos que aproveitar o malhão, né, irmão? É, é. Daqui a pouco vamos almoçar. Não trouxe a panela pra cozinhar com o siri, não, né? Trouxe. Trouxe? Vai cozinhar o sirizinho? Trouxe. Vai. Vai, vai. É, 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 é. A gente chamou vocês. Fala, por favor. Eu tava preocupado se vocês iam trazer os coletes e na banca que vocês trouxeram. Nós trouxemos, nós tudo trouxemos. Paz. Pessoal, o sirizinho já tá pronto. Agora é só comer, viu? Pessoal, é hora do almoço. Hoje nós temos pra comer o macarrãozinho, a toscaninha, o franguinho, o vinagretezinho, o arroz, aquele feijãozinho bem temperado com tostana, é, machixe. Calabresa. Calabresa. Calabresa também, né? Um refrizinho aí. Nós foram terminando de organizar aí pra gente tá almoçando e o nosso siri aqui, ó. Vamos comer já já. Sinceramente, família. Eu não achei que o almoço ia ser isso hoje, não. Eu achei que ela só ia vir cá só pra vir de manhãzinha aqui, dar um pulinho aqui, certo? Pra gente ir e depois voltar pra casa, já estão seguindo pego. Mas? Pega aí, meu irmão. Será que eu tenho que surpreender, né? Eita, Glória! Agora é só almoçar. Eu tô com fome! 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 Olha, pessoal, tem uma pimentinha aqui ainda, ó. Pimentinha, farinha. Gente! 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 Bora que bora! Eu vou beber água. Que água? Aqui não é água, aqui é refri. É mentira, gente! É água! É água! Não é água nada, é refrigerante. É... É refri. É água, gente! É refri. Ó! É refrigerante, né? A virola, viu? Lá que troca. Não fez aqui... Iiiiiiiiiiii! Iiiiiiiiiiiiiii! Iiiiiiiiiii! Iiiiiiiiiii! Iiiiiii! Iiiiiiiiiiiiiii! É e ai meu desse pai! Mere acostando pra perto! Bora Sorbira, meu sogro! Faltando senhor aqui, vã! Olha, pãinha! Tô tomando uma Montanha. Fazer que nem... Fazer que nem dobra. Bora, pãinha, almoçar! Não sei nem nada! Vá, pãinha, almoçar! maceruada supérsica, Matheus, Matheus abelha, abelha, salve aí pra vocês, paparqueiro fiojo, um padre, eu tô um coentinho, toda galera que assiste o canal aí, aquele salve aí, hoje, sexta-feira, e a gente tá vindo, aproveitar o dia, não é nada melhor que a família, quero mais comida, um abraço minha mãe, um cheiro, uma senhora, minha espectadora galera, assiste todos os meus vídeos, e aí gente, na cidade de vocês, vocês comem mais xixi, parceiro gente, parceiro gêmeo, que ele salva pra vocês aí, eu tô por aqui, para vocês, que gostam de vídeo assim galera, vai deixando o celular, vai te fortalecendo aí e tamo junto se inscreve no canal ative no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo se não, se não, eu vou te bater a mochinha pegou a língua aqui a minha coisada não, deixa também se comentar um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Gabriel, irmã Ilane, aquele salve aí, a paz do Senhor Senhor Jesus abençoe a vida de vocês Miguel Gostosa isso aqui é a vida, gente e aqui é ó galera a gordura não tá amarela não, ela tá branca ó irmão, salve aí pra você, pra sua esposa, Dona Vânia Rebequinha, aquele salve o Dudu salve só pra vocês aí, pra Vitor Rodinez, Jaine hein, beiradinha da maré assim sirizinho pra comer, hein oi, desse jeito, desse naipe, hein parceiro Jair salve, salve aí, meu parceiro ô Tine, hein esperando você, hein só não aguardo, hein você e Marcia e Miguel não, fique na vontade no momento só vai ficar na vontade mesmo se abençoe, filha se abençoe se abençoe vamos lavar as mãos morreu pessoal, quando vocês tiveram a oportunidade de sair com sua família não deixe pra mais tarde, aproveita e saia, viu por mais que seja perto de casa mas saia vai passar um dia de lazer vai aproveitar, saia com um banho de vinho Mãe, vou beber faça alguma coisa de diferença Mãe vou beber acabei, viu pessoal vocês não chegaram a tempo não posso fazer nada e moro lá e não quis correr para chegar a pegar o silizinho Mãe, Gabriel, moro mais próximo aqui, no Quizinho fiquei esperando vocês, não vieram? falta de convite que eu fui aqui no vídeo eu chamei vocês aqui no vídeo vocês não vieram? minha irmã, Jeane né sabia que eu vim para cá e não veio não posso fazer nada Nayara hoje era nosso dia você não deu para vir, então fazer o que, né? salvei para o Velha Lagoa meu sobrinho Levi o cheiro, viu brevemente você está por aqui minha sobrinha é a Raiane Deus abençoe um abraço para todos meus sobrinhos, sobrinhas meus irmãos, minhas irmãs espero mais tarde Deus abençoe o vídeo de cada um de vocês e eu não vou prolongar esse vídeo para mais longe não, viu galera? vou ficar por aqui porque já está bom para quê? não vou cuidar demais não está bom demais aqui, viu? então já vai deixando seu like aí certo? para fortalecer já prepara seu comentário para deixar aqui embaixo está certo? para nós marcar uma pescaria aí para nós virmos juntos está com o meu cerizinho também né? e estamos ficando por aqui vou deixar aqui para descansar ver se a comida termina de sentar na barriga porque demora um pouquinho para processar e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês vamos lá aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Queiroz parceiro Natal parceiro Dudu que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí Bruno Percursa certo? e até o próximo vídeo se assim papai do céu quiser eu agora vou me deixar aqui mamis e vou terminar de descansar certo? bota uma semana para todos vocês e eu não consigo mais levantar não meu amor e agora? mostra isso pode levantar e aí